Olha aí, gente, não, aí vocês falam aqui, ó, olha lá, ó, tem um negocinho aqui que eu comprei, tinha o ossinho, tinha não sei o que, ó, já remendei uma vez que esbagaçou, ó, comeu aqui, passei um araminho, olha lá, olha isso, não, olha essa dupla aqui, isso aqui são os fios da caipira, pessoal, olha lá, olha lá, vai falar, não trata, não sei o que, ó, tem saco de ração ali, mas o gosto deles é isso aqui, olha, tem algum negócio para eles brincar, tinha um osso, pessoal, daqueles grandão, não sei o que essas encrencas fez, que bagaçou o osso, o negócio deles é chinelo, não, olha lá, aí fala, vixi, ó, ó, e está muito preocupado, ó, bicho, você está comendo um chinelo? ou, rapaz, a coisa está difícil, mas tem ração ali, maluco, ó, se tiver só o pó da rabiola, se tiver só a cumbuca, não vou, ó, se tiver só a cumbuca, falava, não, o cachorro está mago, está doente, está isso, está aquilo, olha aqui, tem precisão de umas coisas dessas? mas não é, ó, aí, olha, é novo, Flávio, eles é novinhos, é bagunçento mesmo, pessoal, quantas vezes? vai fazer um ano, mês que vem, minha esposa está falando aqui, ó, um ano, mês que vem, mas não é novinho, olha aí, esse curisco, Dick, ô Dick, rapaz, pelo amor de Jesus Cristo, não tem par de chinelo que eu aguento, aí vocês estão achando, ah, mas é só isso aí que vocês põem para ele brincar, o outro que eu estou no pé aqui, pessoal, olha aqui, minha esposa está rachando de rir, olha isso, ó, essa correia é de outro, tá, esse aqui é a vaiana, esse aqui é outro, a correia de outro, que esbagaçou, para aproveitar, eu fiz essa gambia, ó, não, vocês não têm noção, não, e está ali, ó, faz de conta que não está nem aí, tá, aí você pode fazer o que for, para raiar, para brigar, isso aqui eles viram as costas, tudo, mas se largar ali, moscar, isso aí foi um erro meu, que eu larguei ali, ó, na porta da casa, e eis, ó, os dois, pessoal, aí nem um sarva, tá, os dois, dica e manchinha, ou, olha aqui, olha o que vocês fizeram com a chinela, dica, dica, olha aqui, vocês, ali a pedaceira no chão, aí, ó, tchau, obrigado.